Fala, Sérgio. Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Tô bem pra caralho. É mesmo? Tive o melhor desde da minha vida, cara. Oi? Oi. Como é que foi isso? Maravilhoso, até com vergonha, cara. Por quê? Porra, tô com um chupão, mano. Não, chupão. Chupão não, né? Chupão é coisa adolescente, pelo amor de Deus. Irmão, o que que eu vou fazer, cara? Empolgadaça! Vou falar pra ela parar. Olha aqui, irmão. Tô até com vergonha aqui, ó. Hum! Que isso, cara? Grandão, né? Nossa! O que que foi, cara? Ô, nunca viu um chupão, não, cara? Meu Deus, cara. Que isso? Isso não é um chupão, não. Isso é uma ferida aberta, Sandro. Isso aqui tá com pus e sangue. Você tem que procurar um médico. Exagera, porra. Não, tô exagerando. Olha isso. Chupãozinho de nada. Não é chupãozinho, não. Que isso, cara? Ela fez isso num restaurante, Sandro. Não, cara. Que ela pensou num negócio especial pra gente, né? O quê? Ela me pegou em casa, me levou dentro de uma floresta e fez um piquenique à noite numa clareira. Uma fogueira, não é? Porra, aquelas luzes de vela, assim, umas tochas, sabe? Caralho, um puta clima de romance com uma galera muito legal. Que galera são? Galera dela, os amigos dela lá. Tinha amigos dela? Tinha amigos dela, brother. Como é que é isso? O negócio foi virando uma suruba quente, cara. Tá todo arranhado. Arranhado? Todo arranhado aqui, ó, brother. Meu Deus, cara. É um pentagrama. Ela fez um pentagrama no seu flanco. Não acredito, brother. Não acredito que ela fez isso, cara. Isso é um ritual satânico, Sandro. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que ritual satânico o quê? Os caras me trataram bemzão, me pegaram com jeitinho, me amarraram com o maior carinho e tal, me deixaram deitadinho numa pedra. Aí um tal de sussurrar coisa ao pé do ouvido, eu pelado, completamente pelado. E os caras só tocando uma música deles lá só pra mim. Eu só ouvindo, curtindo, deitadinho na pedra, aquela fogueirinha ali. Porra, irmão. Muito maneiro. Vocês tinham que ver, cara. A mulher tava muito louca. Tava louca, essa mulher é louca. Cara, eu já vi mulher girando os olhinhos na hora de gozar, né? Agora, girando a cabeça três vezes. Eu nunca tinha visto. Caralho, irmão. Onde é que você conheceu essa mulher, Sandro, no Tinder? Que Tinder? O quê, cara? Meu primo apareceu lá em casa com VHS. VHS? É, pra gente assistir, cara. E a mulher tá dentro do filme. Como dentro do filme? Era ela lá do filme, que de repente tocou o meu telefone. Quem que era? Ela. Ela. A mulher do filme. Aí o quê? Alô, ela. Sete dias. É o quê? Pra gente se ver? Não deu outro. Sete dias certinho. E seu primo? Infelizmente, ele veio a falecer. Meu Deus. Nada a ver, né? Pelo amor de Deus. Coração. Sandro, me escuta. Você vai ter que sair do país agora, tá? Essa mulher é uma satanista. Essa mulher é uma maluca. Essa mulher tentou te matar. Você tem que ir embora. Foge agora. Cara, eu entendo que você tá com ciúme e tal. Tá com um relacionamento novo. Não é ciúme. Mas, brother, é bem grosso você falar tudo isso na frente dela. Entendeu? Na frente de quem, Sandro? Você tá maluco? O que é isso? Cara, aí o Nando falou mal da mulher na frente dela. Ele não viu que ela tava lá. Caralho, ela se fala esse tipo de coisa, né, meu irmão? Que isso, caralho? Ela que tá me ligando aqui. Rápido, vamos lá. Que porra é essa? Oi, amor. Põe o dedinho aqui, por gentileza. Põe o dedinho aqui. Põe o dedo aqui, irmão. Caralho. Oi, amor. Tudo bem? Estou com os amigos aqui no bar.